E aí, beleza? Em um quarto escuro cheio de portas, um pequeno dragão tenta fugir. Um homem velho corre atrás dele para pegá-lo, mas ao se virar, percebe outro homem trancando a porta para prendê-lo ali. O velho lança uma bola de magia no cara, mas nada acontece. Muitos anos depois, é uma manhã comum em Londres, mas Paul já está com problemas. Ele dorme demais, o cadarço se solta, a torradeira está danificada, e ele tem que correr para o lugar onde terá uma entrevista de emprego. No caminho, um velho estranho chamado Monte aparece para conversar, jurando que conhecia Paul há um tempo. Paul não o reconhece e o ignora por enquanto, apressando-se para entrar na fila. Nesse momento, um cachorrinho rouba o cachecol de Paul, então ele precisa perseguir o animal por um beco. De repente, ele não vê mais o cachorro, mas há uma porta que diz candidatos, então ele decide entrar. Dentro de uma sala cheia de coisas estranhas, ele encontra uma mulher chamada Sophie, que parece estar esperando para a entrevista enquanto assiste TV. Paul senta ao lado dela e tenta puxar conversa, mas sem sucesso, então também assiste a TV e descobre que perdeu a apresentação da empresa. Ele ainda não sabe qual é o trabalho, apenas que a empresa se chama Wells & Co. O folheto na mesa também não ajuda e só diz, sentindo-se sortudo? De repente, risadas ecoam pela sala e o Sr. Tanner entra. Ele dispensa outro candidato antes de dizer a Paul para segui-lo, de algum jeito já sabendo seu nome sem perguntar. Eles sobem as escadas até o escritório principal, onde o chefe Wells está esperando com outros membros do conselho. Van Spie, Judy e Casimir. Eles fazem uma série de perguntas estranhas e Paul responde o melhor que pode, mas nunca deixa de se sentir confuso e desconfortável. Ele também se distrai com rachaduras no papel de parede, que ele acha que parecem um mapa de Londres. Os outros não conseguem ver, mas Wells fica impressionado. Infelizmente, Tanner o manda embora, dizendo que já ouviram o suficiente. Quando Paul sai do prédio, encontra o cachorro segurando seu cachecol, quase como se o animal estivesse esperando. Momentos depois, Paul chega em casa e fica chateado ao ouvir que seu colega de quarto vai se mudar. Eles discutem, já que Paul não pode pagar o aluguel sozinho. De repente, uma garra estranha empurra uma carta pela fresta da porta. E Paul corre para pegá-la, chocado ao ver que vende Wells, mesmo ele nunca tendo dado seu endereço. Ainda mais surpreendente é a carta dizendo que Paul passou na entrevista, o que o faz comemorar. No dia seguinte, Paul vai trabalhar com uma atitude muito positiva. A recepcionista Rose também não lhe diz sobre o que é o trabalho e, depois de lhe dar uma caneca, chama Tanner, que leva Paul e o guia por diferentes áreas do prédio, explicando que são uma firma de advocacia e que computadores não são permitidos ali. Quando chegam a uma área em reforma, Tanner estranhamente se preocupa com um grampeador no chão e faz Paul andar cuidadosamente ao redor dele, dizendo para ele não entrar em pânico. Eles continuam passando por muitos escritórios estranhos, como um com um mapa gigante e muitos telefones, onde Paul acha que vê monte. Eles também passam por um com muitas máquinas de escrever e outro cheio de tubos, mas Paul não consegue entender o que estão fazendo e Tanner não responde as suas perguntas. Eventualmente, Tanner leva Paul até o escritório mais interno, onde Sophie também está esperando. Os dois agora são estagiários e Tanner promete que alguém trará tarefas antes de sair. Por causa de seu nervosismo, Paul continua falando sem parar, mas é bem desajeitado e Sophie não fica impressionada. De repente, uma criatura estranha corre nas sombras, assustando Paul de sua cadeira. Ele se aproxima para ver melhor, mas só vê um rato comum. Nesse momento, Rosie aparece e deixa com eles vários mapas, dizendo que devem circular os locais que contêm depósitos de bauxita. Paul não sabe o que está fazendo, mas ainda passa a manhã toda com Sophie inspecionando os mapas. A dupla faz uma pausa para o almoço e, ao descerem, Sophie diz que quer tomar café, o que é estranho, pois momentos atrás disse que não gostava. Então, eles esbarram em Judy, que os leva a um parque. De repente, uma tampa de esgoto se abre e um cilindro é jogado para fora, que Judy imediatamente pega. Em seguida, ela explica que a mulher no banco está lendo Reparação. E quando ela lê sobre o personagem pulando na fonte, Sophie precisa dar um sinal para ela. Sophie não consegue evitar e pergunta como Judy sabe onde a mulher está no livro. Então, Judy a instrui a ficar nos arbustos, enquanto ela observa de longe. Sophie se concentra e, para sua surpresa, vê o que a mulher está vendo. Assim que a leitora chega à parte certa do livro, Sophie faz o sinal e Judy move o dedo, fazendo o homem sentado perto da fonte cair na água de repente. A mulher no banco corre para verificar e um relacionamento romântico logo começa. Judy elogia Sophie pelo bom trabalho, explicando que os pais do homem gastaram muito dinheiro para arranjar um casamento para seu filho com a mulher do banco. Mas, dessa forma, eles acreditam que foi destino. Um Paul confuso pergunta o que está acontecendo e Judy explica que Sophie é uma vidente, o que significa que ela tem poderes mentais. Então, Judy finalmente explica exatamente o que a empresa faz. Acontece que a maioria dos funcionários da UEL são capazes de fazer magia. São feiticeiros práticos que usam sua magia para servir aos clientes em troca de dinheiro. Embora Sophie seja uma estagiária, já está em um nível completamente diferente de Paul e Judy leva apenas Sophie com ela. Paul volta para o escritório no sótão e come um sanduíche enquanto olha os mapas. Quando move a mão para limpar as migalhas, sente uma sensação estranha na palma da mão. Curioso, ele começa a mover a mão sobre o mapa, sentindo a sensação estranha e percebendo que mudanças acontecem no papel. Nesse momento, Wells entra no escritório e diz para Paul olhar para frente enquanto continua sentindo o mapa com a palma da mão. De repente, uma corrente atinge os dedos de Paul, apontando para a localização dos depósitos de bauxita. Parece que Paul também tem habilidades sobrenaturais que permitem detectar onde certos objetos estão. Animado com essa novidade, Wells leva Paul ao seu próprio escritório enquanto cruzam uma sala cheia de impressoras. Ele explica que a empresa está lutando criticamente por sua sobrevivência e precisa de um vidente para ajudar todos a se organizarem. E Wells acredita que Paul pode ser esse vidente. No escritório, Tanner está esperando por eles. E para conquistar Paul, Wells menciona o pai irresponsável de Paul, dizendo que entende totalmente como é. O próprio pai de Wells, o fundador original da empresa, forçou seu filho a assinar um contrato vendendo sua alma para controlá-lo para sempre. Wells entende que Paul quer se provar, então lhe dá uma tarefa importante. Paul deve encontrar uma porta portátil, mas não pode contar para ninguém sobre essa missão. Paul o aceita, mas antes de poder pedir pistas ou detalhes, é expulso. Então Paul decide procurar a porta no prédio da empresa, andar por andar, tocando em cada parede, janela e porta, sem sucesso. Ele é interrompido de repente por Van Spee, cujo cabelo mágico se move sozinho enquanto ela fala. Ela conversa e parece ser muito amigável, mas quando menciona magia ilegal, seu cabelo soletra cuidado. Depois que Paul sai, a porta próxima se camufla na parede. Mais tarde, em casa, Paul tenta dormir. Apenas para ser repentinamente acordado por Casimir, a habilidade dele consiste em controlar sonhos, o que significa que isso não é realmente real. Ele quer saber por que Wells contratou Paul, mas Paul mantém o segredo como prometido. Irritado, Casimir usa magia para começar a dobrar a perna de Paul, fazer seus dentes caírem e suas orelhas crescerem enormes, Embora seja um sonho, Paul fica aterrorizado e não consegue evitar contar a verdade. Casimir explica que a porta portátil pode abrir o Banco dos Mortos e se prepara para sair. Paul, por um momento, acha que está acordando, mas isso ainda é um sonho e ele desmaia. No dia seguinte, Sophie chega ao trabalho e vê Rosie dando beijos em um grampeador. Enquanto isso, Paul continua sua busca pelo prédio da empresa e vê as palavras Banco dos Mortos com uma seta, soletradas no chão com grampos de grampeador. Seguindo a direção da seta, Paul desce as escadas e suas mãos rapidamente reagem à energia nas paredes, revelando algumas obras de arte incríveis. Eventualmente, ele encontra um porão mal iluminado e uma porta de enrolar com uma mensagem dizendo apenas para goblins. Paul abre a porta mesmo assim, mas dentro há apenas um depósito comum. Antes que ele possa inspecioná-lo a fundo, Tanner aparece e o expulsa, dizendo que ele não tem permissão para estar ali e aconselha Paul a desistir antes que algo horrível aconteça com ele. Enquanto isso, Sophie continua trabalhando com Judy, que continua recebendo mensagens das mãos saindo dos esgotos. Judy explica que essas mãos pertencem a goblins, que trabalham com magos há anos e são capazes de observar os humanos sem serem notados. Para a missão de hoje, Judy faz Sophie assinar um animal de estimação perdido em uma loja para que a dona possa se reunir com sua prima em alguns dias. Esse cachorro perdido acaba sendo uma foto do cachorro com o cachecol de Paul. De volta a Paul, ele continua procurando pelo prédio sem sucesso. Quando volta ao escritório, encontra Tanner discutindo com Sophie sobre alguns problemas em seu contrato. Já é hora de ir para casa e, ao saírem, Sophie não resiste e para para comer um monte de alcaçuz, mesmo tendo dito antes que odiava. De repente, ela começa a se sentir enjoada e Paul a leva a um pub para tomar algo e limpar a boca. Eles conversam por um tempo, mas acabam discutindo sobre quem está se saindo melhor no escritório. No dia seguinte, Paul encontra Casimir no trabalho, mas o homem age como se estivessem se vendo pela primeira vez desde a entrevista. Depois, Paul sobe as escadas e encontra Monty, que admite ter distraído Paul de propósito no outro dia para que ele fizesse a entrevista nessa empresa em vez da original. Monty não quer deixar Paul passar, mas o rapaz insiste até poder voltar à sala misteriosa que viu no dia anterior. Seguindo as sensações em sua mão, Paul descobre que as coisas lá dentro são uma ilusão e atravessa de imediato, entrando em uma sala diferente cheia de espécimes estranhos e itens mágicos variados. Depois de brincar um pouco, Paul encontra um grampeador no chão e quando tenta tocá-lo, é repelido. Usando seus poderes, Paul tenta novamente e descobre o espírito de um goblin dentro do grampeador. A criatura aponta uma direção específica antes de desaparecer e Paul concentra seu poder nas mãos, o que finalmente permite que ele faça a porta portátil aparecer. Curioso, Paul atravessa a porta e no momento em que a fecha, a porta portátil se transforma em uma toalha e ele aparece em outra seção do prédio. Paul ouve vozes vindas de um escritório e espia para descobrir o Wells, falando sobre o pai de Paul e o desaparecimento do ex-chefe da empresa. É revelado que o Wells está traficando almas humanas e usando os funcionários da empresa como cobaias. Uma vez que assinam um contrato de alma, eles perderiam completamente sua identidade. E o próximo alvo de Wells é Sophie, o que explica a mudança em seus gostos ultimamente. Para piorar, os outros membros do conselho não sabem disso e os crachás de todos têm dispositivos de vigilância especiais. Paul percebe que não pode entregar a porta portátil a eles. Então pega a toalha e, depois de algumas tentativas fracassadas de usá-la, lê as instruções no rótulo. Recitando um feitiço e o destino, alguém poderia se teletransportar para qualquer lugar. Para testar, Paul menciona o supermercado e, ao passar pela porta, se encontra no freezer do supermercado. Ignorando os olhares estranhos, ele pega a toalha e volta para a empresa, onde esbarra em Van Spie. Ela o lembra de procurá-la se souber de algo, mas ele a ignora e corre para seu escritório. Assim que chega, ele arranca o crachá de Sophie e o joga fora enquanto explica o que está acontecendo. Em seguida, ele pega a toalha para provar sua história. Paul murmura o feitiço para abrir a porta, apenas para se encontrar em um espaço estranho com inúmeras portas portáteis em todas as superfícies. Sophie ouve alguém pedindo ajuda lá, mas Paul rapidamente a puxa para fora e relê o rótulo para aprender que precisa dizer o destino antes de abrir a porta. Ele tenta novamente e, desta vez, conseguem chegar com sucesso ao apartamento de Paul. Sophie fica empolgada com as possibilidades desse poder e começa a arrastar Paul para visitar lugares ao redor do mundo. Eles vão ao Egito, ao Alasca, surfam na Jamaica e até testemunham a aurora boreal. Eles ainda vão trabalhar e Sophie vê como os primos se reúnem na loja, deixando-a orgulhosa por usar suas habilidades para o bem. Mas sempre que ninguém está olhando ou nos intervalos, continuam viajando. E quanto mais tempo passam juntos, mais eles se aproximam. Uma tarde, Paul diz a Sophie que gosta dela na praia. Sophie pensa que também gosta dele, mas ela assinou um contrato de alma e não pode ter certeza se seus sentimentos por Paul são genuínos. Então, eles concordam em encontrar e destruir o contrato. A dupla volta para a empresa pela porta portátil e Paul mal consegue esconder a toalha antes de Tanner entrar. No entanto, ele percebe as roupas e a areia no chão, entendendo rapidamente o que está acontecendo. Ele exige que Paul devolva a porta e saia da empresa para sempre, se não quiser, consequências graves. E sai. Paul e Sophie começam a discutir sobre o que fazer. E concordam em voltar mais tarde para buscar o contrato dela. Após o anoitecer, eles voltam secretamente ao prédio da empresa, mas a porta portátil não consegue levá-los ao escritório de Wells e, em vez disso, os deixa em uma sala de impressoras. As impressoras estão operando sozinhas, imprimindo contratos de academia, contratos de aluguel e mais. Descobrem que Wells adicionou secretamente acordos de alma a esses contratos comuns, fazendo com que as pessoas aceitem vender suas almas sem saber. Então, ouvem alguns ruídos e, depois de verem um grampeador no chão, seguem os barulhos e sombras para a sala de mapas, onde papéis voam e pequenos incêndios queimam. Há uma criatura nas sombras comendo uma pizza. Então, um Paul assustado abre a porta portátil para tentar ir ao escritório de Wells novamente, mas a porta os envia para um porão escuro com o banco dos mortos marcado no chão. Depois de encontrarem um contrato que confirma que estão roubando almas, a dupla começa a ouvir ruídos novamente e decide sair por um túnel muito assustador. No final desse túnel, eles se deparam com um grupo de goblins. Em pânico, eles fogem e acabam atrás da porta apenas para goblins, onde Tanner aparece de repente. Descobre-se que ele é um goblin metamorfo e o líder do clã goblin. Enquanto ele os repreende por não ouvirem seus avisos, Wells também aparece. Wells ordena que Tanner e seus goblins desapareçam, mas Tanner se recusa, alegando que sem a ajuda dos goblins, os magos são inúteis. Uma discussão começa e Wells usa sua magia para transformar vários goblins em material de escritório. Paul e Sophie aproveitam a oportunidade para abrir a porta portátil para fugir, mas esquecem uma regra. Quem fecha a porta a possui. E como resultado, Wells pula sobre ela para recuperar o controle. Agora a dupla está presa no espaço com todas as portas e de repente ouvem uma voz. É o pai de Wells? Descobre-se que anos atrás, Wells atraiu seu pai para este lugar usando um dragão bebê. O prendeu aqui e assumiu a empresa. Paul se lembra de que o pai de Wells tem um contrato que deveria permitir que ele controlasse o filho. Mas o homem explica que não pode usá-lo porque o contrato de alma deve ser depositado no Banco dos Mortos para entrar em vigor. Achando que ainda tem uma chance, Paul começa a procurar uma saída. Mas há portas por toda parte. O pai de Wells diz que já tentou e que todas as portas levam ao vazio. No entanto, Paul se concentra em usar seus poderes e após muito esforço, finalmente encontra a saída. Eles saem nas ruas e um animado Wells Sr. os leva de volta à empresa onde começa a fazer planos. Ele pede que Paul leve o contrato de Wells ao Banco enquanto ele vai confrontar o filho maligno e Rose vai buscar seu marido. O grupo corre para o andar de baixo onde os goblins estão movendo todos os contratos de alma. Wells Sr. imediatamente encontra o filho para iniciar uma batalha feroz durante a qual eles trocam dezenas de ataques mágicos destruindo a sala ao redor e causando pânico nos goblins. Enquanto a energia mágica voa por todos os lados, Paul e Sophie tentam se esgueirar para recuperar a porta. Mas Paul é derrubado e capturado por um grupo de goblins. Sophie usa seus poderes para tentar contatar Judy para pedir ajuda. Mas os goblins a atacam. Desesperado para salvar Sophie, Paul luta contra os goblins, mas acaba sendo pego em uma rede. Nesse momento, Rose chega com um grampeador e o joga para Wells Sr., que usa sua magia para atingir o grampeador e revelar um goblin que estava preso dentro. Então, Rose revela que sua verdadeira forma também é um goblin e corre para se encontrar com o recém-libertado, explicando que os dois são pais de Tanner. Enquanto a família tem um momento emocionante, Wells aproveita a oportunidade para lançar um ataque surpresa contra o pai e o prende novamente. Paul tenta pular sobre ele, mas a magia de Wells é rápida e o atinge. Nesse momento, os outros membros do conselho finalmente chegam à cena e tentam parar Wells, mas ele os afasta ameaçando matar o pai. Em seguida, ele prende Sophie com sua magia, pedindo a Paul que entregue o contrato de Alma em troca da vida dela. De repente, Sophie se comunica telepaticamente com Paul, dizendo que ele poderia usar seus poderes para criar portas de Portal do Zero. Paul se concentra e estende a mão, fazendo várias portas aparecerem à sua frente. Ele invoca uma delas sob seus pés e pula direto no Banco dos Mortos, onde entrega imediatamente o contrato de Alma de Wells a um funcionário enquanto pede uma troca especial. No momento em que o funcionário retira a Alma do assinante, os poderes de Wells desaparecem imediatamente, o que permite que Wells Sr. prenda seu filho maligno com magia, enquanto Sophie recupera a toalha para abrir a porta para o quarto escuro. Em seguida, Wells Sr. tranca o filho lá dentro como vingança pelo que passou nos últimos anos. Depois, Wells Sr. rasga as instruções de uso da toalha, dizendo que a porta nunca mais será aberta. Sophie fica preocupada com Paul, mas ele volta com seus próprios poderes e entrega a ela o contrato dela, que conseguiu em troca do de Wells. Enquanto todos comemoram, a dupla finalmente se beija. Então, Paul pega a toalha e a joga dentro de um caminhão de lavanderia para que ninguém possa acessá-la novamente. No final, o conselho faz uma reunião com Sophie e Paul para oferecer a eles empregos permanentes. Ambos aceitam e, usando sua telepatia, Sophie diz a Paul que seus sentimentos são reais. Então, eles dão as mãos. Enquanto isso, a toalha chega a um hotel, onde uma camareira acidentalmente diz o feitiço. Terminando assim, The Portable Door, filme de aventura e fantasia de 2023. E eu espero você no próximo vídeo.